E a mínima em Três Lagoas nesta segunda-feira foi de 23 graus e a máxima, gente, não passa dos 34. Tempo abafado pela manhã e com previsão de chuva não só hoje, mas durante quase toda semana, né? Por que quase toda semana? Na sexta-feira não tem previsão de chuva, mas até quinta, meus amigos, tá aquele clima assim, faz calor, tem sol e chove do nada, que é o que tá acontecendo em Três Lagoas. Vamos lá fora? Dá aquele pulinho, aquela observada na manhã de hoje? Olha só, imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius, né? Quem pode acompanhar aí pela nossa live. Tempo aqui em Três Lagoas ensolarado, algumas nuvens no céu, né? Logo pela manhã. Só que muitos traslagoenses sabem que ultimamente tá assim, a gente acorda, tempo tá aberto, limpo, não tem nenhuma nuvem quase no céu, mas no final da tarde é com muita rapidez que as nuvens vão chegando e cai aquela aguinha, né? E para amanhã, gente, as previsões não mudam muito. Tempo abafado também, previsão de chuva não só para Três Lagoas, mas também nas demais cidades da Costa Leste. Vamos acompanhar então aqui no nosso painel como que vai ficar a temperatura para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, a mínima é de 23 e a máxima de 35. No início da manhã, tempo aberto, mas logo perto ali do almoço, do horário de almoço no período da tarde, também tem previsão de chuva. Em Brasilândia é tudo igual, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima por lá também é 23 e máxima de 34. Tem previsão de chuva também no período da tarde e início da noite em Água Clara. Aparecida do tabuado, vamos saber como que fica por lá. Olha, tempo nublado, mínima de 22 e máxima de 31. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 30, nublado também em Paranaíba. Inocência, mínima de 21 e máxima de 30 graus.